Pessoal, vamos falar sobre um conjunto de vulnerabilidades que foi identificado em Bluetooth. Olha só, uma coisa impressionante, porque pode ser explorado de fora e são vulnerabilidades bastante sérias. Essa notícia foi sugerida por EFAP e ScriptKid Baiano. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Bluetooth, todo mundo conhece, é um protocolo já bastante conhecido para comunicação sem fio, entre dispositivos bem simples, como cones de ouvido, mouse, tem um monte de dispositivo. Então o Bluetooth é um protocolo bem simplesinho, que é fácil essa comunicação, você faz o pareamento do seu celular, do seu computador com o dispositivo, e a partir daí você pode controlar ele, pode mandar música e coisa e tal. Pois bem, um grupo de pesquisadores da Universidade de Singapura, inclusive liderados por um brasileiro, o Matheus Garbellini, fez um estudo amplo sobre vulnerabilidades em Bluetooth e apontou 16 vulnerabilidades bastante conhecidas, bastante sérias. Tem uma tabela delas aqui, a tabela delas está aqui. Foram 16 vulnerabilidades apontadas de forma bastante séria em vários dispositivos de Bluetooth diferentes. O que acontece hoje em dia? A maior parte desses dispositivos de Bluetooth que você tem em vários aparelhos é, na verdade, um chipzinho ali, um módulozinho de um fabricante, que tem alguma memoriazinha ali, coisa e tal, e aquilo faz a comunicação do Bluetooth e faz a integração lá com o dispositivo com o qual está sendo conectado o Bluetooth. Então, eles fizeram esses testes em vários desses dispositivos de Bluetooth e identificaram essas vulnerabilidades em vários deles. A mais séria delas é a vulnerabilidade 2021-28-139, que permite um ACE. O que é ACE? É Arbitrary Code Execution. O ACE não é um RCE, não é Remote Code Execution, porque Remote Code Execution é quando você consegue mandar um código para o sistema-alvo e aquele sistema-alvo executar aquele código que você enviou para lá. Então, isso é uma vulnerabilidade. De vez em quando você tem esse tipo de vulnerabilidade por aí. RCE, Remote Code Execution. O ACE não é a mesma coisa. O ACE, o que é? Você pode direcionar a execução daquele dispositivo para qualquer ponto da memória dele. Então, aquele módulozinho de Bluetooth, lá ele já tem uma memória com determinados códigos ali, determinadas funções, que é justamente o programinha que ele roda ali normalmente, e você pode direcionar a execução a qualquer ponto dessa memória. Então, por exemplo, eles mandaram isso aqui para uma função de limpar a memória, que realmente é um problema sério. Ele vai lá e limpa a memória e aí realmente você perde. Mas veja, você não consegue mandar o código para lá. O código tem que estar lá para você executar ele com esse ataque que eles descobriram aqui, que é o ACE. Enfim, a maior parte dos ataques é justamente de crash. Ele derruba a conexão Bluetooth entre os aparelhos. Então, por exemplo, tem um caso aqui que ele faz uma prova de conceito. Deixa eu tocar aqui para vocês. Ele está paneando o fone de ouvido com o celular, né? Aí ele botou para tocar uma música normal, operação Bluetooth normal até aqui. E agora ele vai usar o exploit. Cresceu o Bluetooth, está vendo? Interrompeu o Bluetooth. Depois ele mostra mais algumas coisas aqui. Tem vários desse tipo de teste que ele faz aqui, que ele mostra, coisa e tal. Aqui na pesquisa tem a descrição específica de cada vulnerabilidade que ele encontrou. Mais aqui para baixo. Então, basicamente, é como é que você faz sobre... Cada uma das vulnerabilidades ele descreve como é que ele faz, como é que ele altera o pacote do Bluetooth para gerar aquele problema e coisa e tal. A maior parte delas é duplicar determinadas chamadas, ou mandar chamadas em rede, em várias chamadas de uma vez e coisa e tal. Enfim, ele explica bem isso daqui. E o que... Repara que o ataque que ele faz é um ataque ao protocolo, à implementação do protocolo naquele dispositivo. Porque se aquele dispositivo está acostumado ao protocolo normal, no que você manda um segundo link, uma segunda coisa, imediatamente depois, ele cresce, ele dá problema. Se você aumenta o tamanho do pacote de forma indevida, ele cresce. Enfim, como são dispositivos muito simples o Bluetooth, a ideia é ser feita para isso, é ser feita para IoT, Internet of Things, a ideia é que seja muito simples. Então, no final das contas, acaba tendo esse tipo de problema. Então, bom, está tudo escrito aqui, realmente é um negócio sério. A maior parte dos dispositivos que parece que já tem fix disponíveis, já tem alteração no firmware que pode ser feita ali, alguns outros não têm possibilidade de correção. Segundo esses aqui, ele explica em algum lugar aqui, é porque a empresa foi vendida para outra empresa, que não sei o que lá, então acabou que ele falou, olha, não vai ter. Esse daí, quem tem esse tipo de coisa aqui já era. Outros estão sendo investigados, estão sendo desenvolvidos os patches para isso daí, para a correção desses itens aqui. Então, ou seja, um ponto é, se você tem um dispositivo desse tipo, precisa atualizar o firmware dele, é importante fazer isso, para evitar esse tipo de coisa. Você pode falar assim, ah, mas é um ataque que só consegue crescer a conexão. Cara, mas dependendo do que for o dispositivo Bluetooth, lembra, essa é a grande questão. Por que o pessoal está estudando tanto Bluetooth ultimamente? Porque está crescendo muito a questão de internet das coisas. IoT é uma coisa que vai crescer muito mais, é uma tecnologia que o pessoal está prevendo, que vai cada vez mais aumentar no nosso dia a dia, a gente vai ter cada vez mais coisas ligadas à internet, e é uma preocupação grande, porque se tem essas falhas assim, você começa a ter esse tipo de problema. No momento que você tem, sei lá, trancas e alarmes na sua casa ligados em IoT, se existe um mero crash desse, do cara conseguir mandar um sinal repetido e crescer o sistema, o cara invade a sua casa. Então, assim, à medida que essas coisas de internet das coisas começam a se tornar cada vez mais comuns, é muito importante que isso tenha um grau de segurança alto. Então, realmente, a primeira coisa que a gente tira daqui é justamente a necessidade de atualizar esse tipo de coisa. E a segunda coisa importante para nós desenvolvedores, particularmente para quem trabalha com código ligado a dispositivos de IoT e coisa e tal, é justamente o quão frágil ainda é esse protocolo, esse tipo de coisa de comunicação via Bluetooth. Quanta coisa ainda tem para ser identificada em termos de falhas? Porque, repara, o que está acontecendo hoje? Por que eles acharam tanta coisa de uma vez só? Porque o Bluetooth, tipicamente, é um negócio que é tido como não sensível, não arriscado. Ou seja, o cara ficou sem ouvir o headphone dele. Pô, mas e aí? É um negócio meio sem... Não é uma coisa considerada muito crítica. Mas, como eu falei, à medida que mais e mais aplicações forem nesse sentido, a tendência é coisas mais críticas começarem a aparecer. E, recentemente, tem se visto muitos desses problemas justamente no protocolo Bluetooth. Aliás, esse conjunto de vulnerabilidades foi chamado de Bractuf, que, pelo que eu entendi aqui, tem Brac em norueguês quebrado, então seria alguma coisa como dente quebrado, ou coisa assim, né? Porque o Bluetooth, vocês sabem, é em homenagem a um norueguês aí, um rei nórdico de alguma coisa. Eu confesso que eu não conheço muito bem a história, mas ele era chamado de dente azul, exatamente, Bluetooth. Bom, enfim. Pra você que desenvolve aplicativos, principalmente usando a internet das coisas, se você desenvolve coisas com foco em segurança, então tem um monte de aplicações desse tipo, tá? Dispositivos médicos que usam Bluetooth, dispositivos de segurança pessoal, dispositivos de segurança de residência, tem um monte de coisas que usam Bluetooth que tem, sim, um peso de segurança. É muito importante você levar em consideração essas falhas nesse tipo de coisa. O protocolo Bluetooth ainda é um protocolo muito aberto, um protocolo considerado não seguro nesse tipo de coisa. Tem melhorado, teve evoluções grandes aí no protocolo ao longo do tempo, mas o fato é que justamente pela necessidade de manter a compatibilidade com aparelhos mais antigos, e o fato de que não pode ser um negócio muito complexo no aparelho destino, né? Porque é justamente um negócio pra ser pequenininho, pra não ser pesado, né? Isso gera esse ponto de, essa possibilidade, esse possível ponto fraco aí na comunicação. Então é importante você levar em consideração isso no desenho da sua aplicação, do seu sistema que conecta via Bluetooth, do seu aplicativo IoT, justamente porque, ou considerar o uso de plataformas o mais segura possível, mas lembra, isso não quer dizer muita coisa, porque isso aqui foi o que eles testaram, pode ter outras coisas com falha também no Bluetooth, outros aparelhos também, outros chips, então realmente é uma coisa importante considerar esse tipo de situação aí no planejamento de ataques da sua aplicação. Beleza? E lembra, aquele negócio, né? O software, a segurança é uma cadeia. Você desenvolver o software, não quer dizer que o seu software, como é que você desenvolve um software totalmente seguro, se ele se baseia num hardware inseguro, não quer dizer nada. A segurança de um sistema é dada pelo elo mais fraco dela. Então, no final das contas, o seu software você tem que desenvolver com segurança, evidentemente, mas se ele se baseia em hardware, num componente Bluetooth, num protocolo de comunicação que tenha falhas de segurança, isso vai acabar enfraquecendo a segurança do sistema como um todo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.